Olá pessoal do canal Teraqueu com mais uma live pra vocês Bora tropa, bora, bora Tropa, eu vou estar jogando no X1 clássica porque eu quero subir minha taxa de HR Tentar subir pra 60, tropa Pra 60, tá 40 Tá cheio de tiro na cabeça do Solo Deixa eu ver Solo tá 41 Squad tá 42 Bora Calma aí, tropa Calma aí, calma aí Calma aí, tropa Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí 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 Tropa, eu vou... Eu não vou jogar se escondendo, eu vou jogar... Jogar pra matar, pô. Não vou jogar no escondendo, não. Vou jogar pra dar tiro. Se eu morrer no começo da fortitude danada, é clássica mesmo? Não vou jogar no escondendo. Se eu morrer no escondendo, eu vou jogar no escondendo. Calma aí, Tropa. Aí. Bora, Tropa, bora. Eita, tô sem áudio. Valeu, pô, cara de morrer. Tomei no. Percei ubi, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. 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 Tchau. 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 Bora tropa. Eita. Adoro. Bora tropa. Bora. bora, bora bora, bora 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 Obrigado. 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 Adriano. Ah não, doido. Vamos ver como que está minha taxa de HS2. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 ao ver o que é assim? é boi não existe e ai aqui ai aqui ai aqui eu vou ter uma boa ai aqui ai eu vou ter um Adeus O cara que eu vou... O braço, viado! Ah, mas sério, escuro. Ah, mas sério. Ah, mas sério, escuro. Ah, mas sério. 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 Legenda Adriana Zanotto Droppi 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 Eita! Porra! No Caralho LHU Caralho Caralho Se eu morrer eu sou gay Ui não morri eu não sou gay Caralho 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 Tchau. 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 Matem 9. Tchau. Que 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 a que eu dei? Tchau. Pega essa bagulha rápido, põe o sangue. Vou pegar assim. Vou pegar voando a tropa. Tropinha! Vou pegar voando a tropa. Vamos lá. Outro do rosto! принципе, que se passe! Fale o sangue! 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 Eita, doido. É o que eu Isto é aqui que ela meia, doido. Eu sou a G Singa, eu sou um grandeza e eu sou. nteia. Eu sou um grandeza, que eu sou um grandeza. Eu acho que é um... Eu sou um grandeza. Eu sou um grandeza. Eu sou um grandeza. história só quatro na cabeça tropa então tropa essa foi a live valeu, valeu e fui valeu, valeu